Filhos da Pauta, FBB, Filhos da Pauta Francisco Cersózimo, ah garoto, também conhecido como Chiquinho. Olha, antes de te dar boa noite Chiquinho, eu quero fazer um depoimento aqui. Tava conversando com o Guilherme ali antes de começar o programa. Olha o que você vai falar, viu? E esse cara, o Chiquinho, eu trabalhei com muita comissão técnica, Bob. Trabalhei com 35 treinadores, sendo que alguns treinadores passaram pelo Atlético duas vezes, três vezes. Você também pode chamar de esteira de aeroporto, porque você deve ter que carregar de mala na sua casa. Muita mala, muita mala. Jogadores uns 500. E esse cara ali, que nós estamos vendo, o Chiquinho, é um dos caras mais profissionais, mais íntegros, de um caráter assim, absurdo. Esse cara é um cara que, se eu tiver que fazer um top 10 dos meus 20 anos de Atlético, esse cara não pode estar fora. Porque é um baita de um profissional e um baita de um ser humano, um cara espetacular, um puta de um pai de família, de um marido. Então, Chiquinho, esse é meu boa noite pra você, porque você é um cara foda. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Bob. Boa noite aos demais integrantes aí do programa. Domênico falou isso tudo, porque ele é muito meu amigo. Eu e Domênico passamos momentos maravilhosos no Atlético, passamos momentos difíceis. Mas pode ter certeza que esses oito anos que eu estive no Atlético, juntos, passamos momentos muito agradáveis. Até nas derrotas a gente ia e buscava algo positivo. E ele sempre foi e é uma pessoa positiva, e eu também. A gente brincava pra caramba, mas na hora do trabalho é aquela seriedade. E quem não me conhece, no meu dia a dia, acha que eu sou uma pessoa cisuda, séria, mas o Domênico sabe que é tudo brincadeira. E ele, pra brincar e pra sacanear os outros, não tem igual. Então eu buscava me defender, né? Buscava me defender. E toda hora eu pegava bem no pé dele, chamando ele de gordo. Eu magri, gente! Eu tava louco de raiva quando eu chamava ele de gordo. E aí ele nunca viu, cara, pra treinar tanto igual esse cara, Bob. Nunca viu. E no emagrece, de jeito nenhum? Passava horas, horas na esteira treinando. E a minha maior alegria é quando dava as férias, quando ele voltava, e voltava mais gordo ainda. Eu, gordo! Ô Chiquinho, Chiquinho. Deixa eu falar uma coisa, Chiquinho. Aqui é o CJ que tá falando. CJ que tá falando, muito prazer receber você aqui. O problema, Chiquinho, é que ele passava muito tempo na esteira, mas esquecia de ligar ela. Ela desligada, não vai adiantar muita coisa, tá ligado? Ô Chiquinho. Eu te dou um boa noite desse, te elogio. Falo que você é um dos caras mais legais que eu já conheci na minha vida. E você me chama de gordo. É um gordo, é um gordo, é um gordo. Aí eu botei um pedido no Chiquinho, de Chiquinho horroroso. E eu chamo ele de horroroso, porque dá uma olhada, dá uma olhada. Bonito, né? É feio, hein? E aí eu comecei a tirar foto. Eu tô mais um rostinho bonito pra televisão, tem vingar. Aí eu comecei a fazer, sabe o quê? Essa é legal. Comecei a tirar foto do Chiquinho em avião. A gente ia pra Libertadores, o Chiquinho dormia, eu ia lá, pá, foto. Aí o Chiquinho dormia aqui, eu pá, foto. O Chiquinho não tava vendo, eu pá, foto. E comecei a fazer uma edição só de rosto do Chiquinho. Cara, eu tinha 67 fotos do Chiquinho num arquivo só de fotos dele. Aí, cara, aniversário do Chiquinho, todo mundo parabéns, um CT, não sei o quê. Eu falei, o Chiquinho queria te dar um presente. Ele falou, cara, pode pedir um presente mesmo? Eu falei, pô, apaga minhas fotos. Eu apaguei, cara, eu apaguei. Ele falou assim, ó, se o seu goleiro não tomar gol e nós ganharmos, eu apago aquelas fotos todas. Aí ganhamos e o Vitor não tomou gol. Aí ele teve que apagar a foto. Aí ele já inventa essa história, entendeu? O Chiquinho, deixa eu... Mas, no momento, o cara é um cara sensacional. Me proporcionou uma das maiores alegrias na minha vida, apesar dele que pega uns 5 anos de atlético. Ele, você não vai pagar o jantar de comida baiana, você não vai pagar o jantar de comida baiana. Eu digo amanhã, amanhã, amanhã enrolando ele. Sabe o que esse cara fez? Muito bom, é. O que ele fez? Ele ligou pra minha mulher e ficava conversando com minha mulher pra marcar o jantar. Cara, mas é um pidão mesmo. Ele encheu o saco, aí eu falei, não, eu vou ter que fazer esse jantar agora. Aí fiz o jantar. De jantar? Mas foi um jantar espetacular, porque eu não sabia, né? Isso foi em 2019. Em 2020 eu saí do Atlético. Então foi aquele jantar de despedida com meus verdadeiros amigos, né? Desses 8 anos que nós tivemos no Atlético. Então ele me proporcionou essa alegria e eu não esqueço nunca isso. Ô Chiquinho, você é um dos maiores, um dos melhores treinadores de goleiros que o Brasil já conheceu. Eu queria que você contasse pra nossa audiência, você citou aí o Vitor, né? Todo mundo sabe disso. Quais os grandes goleiros passaram pelo seu crivo, né? Cita alguns aí, só pra rapaziada ter dimensão do trabalho que você fez. E hoje nós temos goleiros no mundo inteiro, representando o Brasil no mundo inteiro. porque a profissão, ela evoluiu muito e evoluiu muito pela qualidade dos treinadores também. Eu queria que você falasse aí alguns nomes pra nossa audiência saber. Olha, no Vitória eu trabalhei com o Fábio Costa, com o Felipe, que foi goleiro do Corinthians. Com o Juninho, que foi goleiro aí do Atlético também. Olha aí, Chiquinho, o Malufão te apresentando. Oi? O Malufão te apresentando aí, ó. A imagem. É. Você viu o nosso grande amigo, né? Ah, esse é... Esse, se deu papai do céu, não levasse ele, ia evitar muitos problemas que nós tivemos. Mas muitos problemas. Porque, além de tudo, além da competência que ele tinha, tinha uma capacidade de agregar e de solucionar os problemas. É incrível, incrível. Então, voltando no Vitória, foi esses goleiros que eu trabalhei. Depois eu fui pro São Caetano, trabalhei com o Silvio Luiz e Luiz, né? Depois do Grêmio, eu tive a felicidade de trabalhar com essas três pessoas maravilhosas. Foi o Galato, o Marcelo Groi e o Cássio. Inclusive, os momentos difíceis que eu tive aí, já na minha saída, aí comentaram a troca de goleiro e falaram assim, por que ele não traz o Marcelo Groi? O Marcelo Groi que é o goleiro, um dos melhores goleiros do Brasil e tal. Aí eu calado, não falei nada do meu jeito de ser, que domene no SB, você é um cara discreto. Eu poderia muito ter falado, vocês estão falando tanto do Marcelo Groi. Marcelo Groi, com 17 para 18 anos, eu trouxe ele para o profissional e ele virou o goleiro que virou, passou comigo 7, 8 anos. Hoje eu encontro o Marcelo jogando contra, que nós estamos na Arábia. E o Marcelo veio e falou, meu pai, meu pai, você que fez tudo por mim. E teve essa situação no grande, depois o Cássio também, que foi um goleiro espetacular, que eu trabalhei também e hoje é um dos melhores goleiros do Brasil. Aí eu vim para o Grêmio e o Vitor, peguei o Vitor. O Vitor com 24 anos, saindo de uma Série B do Paulista e jogou o primeiro brasileiro pelo Grêmio e já foi eleito o melhor goleiro do Brasil. E aí, no próprio Atlético, eu trabalhei com um goleiro, um dos goleiros mais técnicos que eu já trabalhei. Infelizmente, teve um problema de joelho e teve que parar de jogar futebol, que é o Wilson. Eu consegui, junto com todos nós, botar, jogar. Ele foi campeão olímpico. Depois veio o Cleiton, que às vezes a pessoa não sabe, mas o Cleiton, com 17 anos, está aí Domênico, quando me demitir, com 17 anos o Cleiton já estava treinando no profissional e já era o quarto goleiro do profissional. Eu levava o Cleiton para assistir os jogos das Libertadores, preparando o Cleiton para ele um dia assumir a titularidade do Atlético. E quando ele precisou, ele assumiu, fez o ano bom e o clube conseguiu vender. E eu estive na seleção brasileira também, trabalhei com o Júlio César, com o Gomes, com o Rafael Cabral, que hoje está no Cruzeiro, com o Renan Ribeiro, com o Neto, com o Jefferson e tantos outros que a gente convocou naquela época. Prateleira de cima, só para vocês terem uma ideia, né, quem que ele ajudou a formar. Até dentro dessa sua pergunta, Bob, vou pegar uma carona, Chiquinho, e já que você fez uma retrospectiva e fez um levantamento de todos esses excepcionais goleiros que você treinou, Como é que você vê a evolução da preparação do goleiro? O que era mais antigo e que ainda é mantido? O que não se usa mais? A evolução do goleiro com os pés? Como é que você vê toda essa preparação do goleiro desde o seu início até hoje, em 2022? Mudou muito a metodologia de treino, entendeu? Por exemplo, na minha época, quando eu comecei, se trabalhava muito resistência. E aí o goleiro fazia 10, 20, até 20 quebras fazia. Hoje não, já há muito tempo já não se faz isso, até por mim mesmo, que o goleiro trabalha potência pura. Então, potência pura no seu treino, você tem que colocar uns 6 segundos. Ele tem que realizar toda a atividade dele em 6 segundos, que é o tempo máximo de ele fazer, a velocidade máxima dele dentro do goleiro. O que houve, de muita evolução, foi a integração do goleiro junto com o seu time. O goleiro jogar com os pés, o goleiro jogar mais adiantado. Hoje, esse lance de jogar com os pés já está um pouquinho para trás. Hoje, os melhores goleiros que você tem que preparar, é que ele esteja apto para fazer as interceptações. Ou seja, todos os times jogam em 30, 40 metros. Então, é muito apertado. Então, se o goleiro não tiver um bom arranque, uma boa percepção para dar aquela saída, para cobrir as investidas dos adversários, que eles jogam aquelas bolas entre linhas, e o goleiro não está esperto para fazer aquela interceptação, seu time vai sofrer muito. e é um dos análises de compra na Europa dos goleiros, se esse goleiro faz a interceptação boa ou não. Entendeu? Então, houve essa evolução. E o que eu sinto muito hoje no Brasil, é que estão dando muita ênfase. Ah, o goleiro tem que saber jogar com os pés, que você não joga com os pés. Isso, gente, é uma característica. É igual você vai pegar um extremo, ele é velocista, joga a bola na arde, ele vai, não, mas esse daqui já é mais cadenciado. É isso aí, é a característica do goleiro. Cada um tem o seu dom natural. Tem goleiros que têm esse dom natural de fazer a jogada com os pés natural, uma coisa sem forçar. Tem outros goleiros que você precisa treinar bastante para ele conseguir evoluir um pouco, mas ele nunca vai chegar ao nível dos goleiros que já vem com esse dom, já é uma coisa inata dele. Fala, Gui. Chiquinho, boa noite. Guilherme que está falando. Eu queria também seguir na sequência aí do Bob e do CJ, te fazer a seguinte pergunta. Não o melhor goleiro, que eu acho muito difícil, mas aquele que é mais completo hoje entre todos que podem jogar a Copa do Mundo, falando do futebol brasileiro. Aquele que sai melhor do gol nos cruzamentos, que joga melhor com as pernas, aquele que tem uma reação rápida, mais rápida para ir nas bolas e tal. Qual que você diria que é hoje o goleiro mais completo e eu acho que o Brasil nunca teve uma geração tão boa como essa que a gente tem agora? Haja vista que os três goleiros convocados são inquestionáveis, né? Sim. Que é o Alisson, o Ederson e o Everton. Eu penso que desses três goleiros, eu acho que o Alisson é o mais completo. Por quê? Porque ele sabe sair jogando bem com os pés, ele tem uma saída boa do gol, ele tem a reação dele rápida, é um goleiro alto, com imposição, né? Um goleiro frio e na hora que precisar ser decisivo, ele é. O Ederson, para mim, é aquele goleiro que eu posso dizer para você, que é um goleiro, um bom dele, nato, é um cara que joga com os pés, que não tem outro no mundo que eu vejo jogar igual a ele. A facilidade que ele tem. E para você ter uma ideia, como o Ederson joga bem, que hoje, na Premier League, ele quase não sai mais jogando a bola curta, porque os adversários já não pressionam o City, ele recua, então o que é que ele faz? Ele faz aquele passe médio e longo, com a mesma perfeição que ele está fazendo um passe curto. E agora vem o Everton do Palmeiras, um espetacular goleiro também, vem fazendo bons jogos, já vem um bom tempo jogando bem, evoluiu muito esses anos, que o Everton era um goleiro muito, como eu posso dizer, muito 220, era muito agitado, e depois que foi para o Palmeiras, que passou dos 30 anos, ele deu uma esfriada, acalmou, começou, e já há uns 3, 4 anos, que ele vem jogando ao nível de 110, o Gold, não joga mais 220. Então eu penso que o número 1 está bem escolhido por Tite, que o Alisson, na minha modesta opinião, é o que é mais completo deles. Professor Chiquinho, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tem dois goleiros que eu considero dois dos maiores que eu já vi jogar no futebol brasileiro, e foram dois goleiros geniais no mundo, Tafarel e Dida. Dois goleiros com características muito diferentes, na minha visão. Tafarel, inclusive, é o goleiro que eu já vi com a melhor reposição de bola, todos os tempos. Era impressionante a forma como ele recolocava a bola em jogo, num tempo em que não era sair jogando ali, ele recolocava a bola com a mão e tal, uma história. E o Dida embaixo das traves era um monstro. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa diferença, das características de goleiro. Quais são as valências que o goleiro tem que ter, ou que um atleta tem que ter para se tornar um bom goleiro? Porque não necessariamente ele tem que ser gigante como o Dida, porque o Tafarel era muito menor, mas ele também tem que ter uma reação mais rápida. O que é que tem que ter para ser goleiro? Pode ter certeza o seguinte, que hoje o Tafarel ia ter muita dificuldade de ser o Tafarel. Porque a evolução do futebol, principalmente com os goleiros, então o goleiro tem que ter, o pré-requisito é o mínimo de altura. O goleiro tem que ter hoje o mínimo de 1,88m. E ele teria muita dificuldade hoje para jogar no futebol, porque o futebol hoje, a bola aérea é muito forte, o contato físico é muito forte. E o Dida teria dificuldade de jogar com os pés, como se joga hoje. Mas como eu penso que o talento vai superar, vai superar e vai conseguir jogar. E ia passar por cima dessas todas as dificuldades e ia conseguir jogar. Agora, a principal valência física que um goleiro tem é a velocidade dele, a potência. Força versus velocidade, que é igual à potência. Se você não tem um goleiro potente, ele não vai ser rápido, ele não vai ser ágil, vai ser um goleiro mais lento. E o perfil do goleiro, o goleiro entre 1,88m e 1,98m. E eu estou falando tanto em goleiro aqui, eu não quero cometer uma injustiça muito grande, que o Diego Alves foi meu goleiro no Atlético. Eu coloquei ele para ser o segundo goleiro e coloquei o Bruno de terceiro goleiro na época. E depois eu levei o Diego Alves para a seleção brasileira. E também eu coloco o Diego Alves no rolo desses goleiros todos que eu trabalhei, né? E para não ser injusto, vai falando o nome assim, às vezes esquece. E voltando ao assunto do goleiro, tem a qualidade do goleiro, o goleiro diferente de outras que as pessoas pensam, que se fabrica goleiro. O goleiro tem que ter um dom natural dele. E aí você vai trabalhando, vai trabalhando que você consegue melhorar o talento dele, você consegue melhorar as qualidades técnicas que ele já vem já de besta, entendeu? Oxi, Kim, você está na Arábia Saudita com o Chamusca, foi para lá. Exatamente. Você está lá, foi para lá esse ano, né? Eu fui para lá esse ano. As Férias da Bahia vai voltar agora em novembro. Mas com qual o Chamusca? Vou voltar em 5 de novembro. Eu estou indo com o Péricles Chamusca, é uma curiosidade que vocês, às vezes, no Brasil, a gente não sabe. Chamusca é o único treinador brasileiro que está seis anos na Arábia Saudita trabalhando. Ininterruptamente. Para vocês terem uma ideia, o trabalho do treinador na Arábia Saudita é muito difícil. Constantemente, por exemplo, nós estamos agora, teve oito jogos. Eu acho que já caíam uns quatro ou cinco treinadores. O que é isso? O Príncipe não gosta? É uma troca. É uma troca. É um negócio assim, eu acho que o Sheik, o Sheik ou o Príncipe, olhou para a cara assim, não gostei do Domênio. Pode mandar embora. Não gostei do Bob. Pode mandar embora. É uma dificuldade. E ele trabalha com maestria, né? Faz cada trabalho lá. Agora mesmo, nosso time é um time médio, de médio porte. Jogamos contra os dois melhores da Arábia, que é o Hilal e o Nasser, ganhamos os dois jogos. Ganhamos o do Hilal dentro de Riad e ganhamos o do Nasser dentro da nossa casa. Então, é um futebol diferente, um futebol diferente, um campeonato muito competitivo, porque cada clube pode contratar oito jogadores estrangeiros e eles têm dinheiro, então eles normalmente contratam os melhores jogadores. Então, quando começa o campeonato, é um campeonato muito competitivo. Oi? Eu queria, dentro disso que você está falando aí, eu queria te perguntar o seguinte, eu queria que você falasse, tem sempre essa curiosidade, do torcedor, em relação ao mundo árabe, como é que é o dia a dia? Que horas vocês treinam? Faz calor? No inverno faz frio à noite? Custo de vida? Onde você mora? Pode beber? Não pode beber? Custo de vida? É absurdo? O que se come? Faz para a gente um apanhado? Como é a vida, né? É, como é a vida aí? E você, como um excepcional pão duro que é, como é que faz, cara, com o custo de vida se ele for alto? Ganha muito, pô. Ganha em petróleo, né? Ganha em petróleo. Ganha muito, é ganha muito. Gente, é um mundo bem diferente, é muito diferente. Você trabalha sempre à noite, durante o dia é um caô insuportável, né? Você anda dentro de casa, você tem que ligar o ar-condicionado, senão você não aguenta. E aí você passa o dia todo, você torna-se sua vida muito noturna. Se você não for disciplinado, você acaba indo dormir 5 horas da manhã, acordando 4 horas da tarde, né? E é um lugar assim que o respeito é muito grande, não tem violência, você não tem problema nenhum, é um lugar bem tranquilo, né? Quanto à alimentação, a comida é internacional, lá tem parrefour, tem um monte de supermercados que você pode comprar e fazer a comida à vontade. Bebida. O custo de vida. É o mesmo custo de vida sempre, não é alto, não é alto, mas também ele não é baixo, ele é um custo de vida médio, né? E o que eu posso falar mais... Bebida. As mulheres andam cobertas. As mulheres só andam de preto. Você só vê os olhos. Aí você fala, tem mulheres bonitas igual, os olhos dela são muito... Só os olhos. Não dá pra ver mais nada. Dá pra tomar um vinhozinho igual a gente tá tomando aqui hoje? Não, isso é um detalhe. Bebida alcoólica, você não... Esqueça a bebida alcoólica. Não se vende em supermercado, não tem em shopping, não tem em restaurante, não tem em hotéis, não tem nada. Não existe bebida. Quer dizer, metade da série A... Tem várias curiosidades, né? Tem uma que eu conto pro Domenico, o Domenico de Garno foi assim. O rei descobriu que estava sendo lesado pelos empresários. Sabe o que o rei fez, gente? É. Fez uma baita de uma festa, convidou todas essas pessoas que estavam suspeitos de só negar imposto. E aí, no meio da festa, ele pediu a palavra e disse, os senhores só vão sair daqui do palácio enquanto acertarem a vida financeira de vocês todos. Ficaram dois meses lá e devolveram todo o dinheiro. Igual no Brasil. Se não o rei já vai dizer, se não devolver, vai sair daqui. Tá igual aqui, então, acho que... Você viu o que o Bob falou? O Bob falou quando você falou que não tem bebida no supermercado, não tem bebida no hotel, não tem bebida em lugar nenhum. Ele falou, metade dos jogadores da série A, então não jogariam aí na sua cidade. É, mas eles são... Ó, jogador. Tem casa de bebida em casa, gente. Tem jogador brasileiro no seu time, Chiquinho? Tem, tem. Tem, tem, tem. Pra mim, tá sendo uma grata surpresa e vocês podem guardar esse nome. O goleiro Maílso, que ele jogou no esporte, ele tem, gente, 1,98m. Ele não é um goleiro lento. Ele é ambidestro. Ele é ambidestro. Os árabes chamam ele de Dida. Ele virou ídolo lá em 4, 5 meses e estava aqui no Brasil porque estava jogando aqui no Nordeste, as pessoas não estavam, não teve essa visibilidade toda, queriam comprar ele aqui, mas não pagaram o que os árabes pagaram. E, pra mim, eu posso colocar ele. Ele foi, ele está sendo um dos, um dos, um dos cinco maiores goleiros que eu já trabalhei. Porque, é, é, assim, imagine, a pessoa cruza a bola na área, eu acho que já fica distranquilo. Ele vai, sai na bola, uma bola vem no chão, recua, ele devolve, pô, uma perna direita, perna esquerda, bate a bola no chão do tiro de meta, pô, bate o tiro de meta com a perna esquerda, com a perna direita. então, ele, 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 eu falo pra ele, assim, eu digo, Marius, você tem que, vamos treinar, vamos treinar, porque você, daqui, você vai pra Europa. E, e o Campeonato Árabe é um campeonato difícil. Tá garantindo muito bicho pra você aí, né, e tem uma curiosidade de ir lá, gente, que você faz, teve um jogo, nós jogamos seis, sete horas, sete e quinze, aí eu tô fazendo meu aquecimento de jogo, daqui a pouco, o cara, começa o alto-falante tocar a reza dele, aí o goleiro parou, começou a rezar, eu tive que parar o aquecimento, esperar ele rezar. Depois que ele rezou, eu falei, agora vamos. Respeu, respeito total lá. Tem que respeitar. É, o Chiquinho, não ia falar nada. Uma, desculpa te interromper aí. Não, nada. Você fala muito, Chiquinho, deixa a gente perguntar também. Não, deixa o cara falar, eu também. A gente fala de segunda a sexta, né? Uma vez, pode perguntar. Aliás, é um ótimo FDP pra gente trazer aqui, hoje ele é auxiliar permanente do América, Diogo Giacomini. É, entende muito de bola, gente boa. Uma vez conversando com o Diogo Giacomini, ele falando que, ele é treinador de base, né? Treinador no Atlético e falando que alguns treinadores não gostavam da base. Não gostavam, tinha treinador e falou, olha, teve treinador que marcava treino e horário diferente da base, que era pra não acompanhar mesmo. E como é que é essa relação treinador de goleiros, treinador? Como é que é o diálogo? Ele chega, tem treinador que está nem aí, vai na convicção dele e não te pergunta nada? Ou existe uma relação muito próxima com o treinador na hora da escalação? Ah, boa. Trocando em minutos, quem escala o goleiro? É você ou é o treinador do master, digamos assim? No meu caso, sempre quem escalou foi o treinador. Porque eu sempre deixei claro pra eles que eu gosto de trabalhar com os quatro goleiros. Eu vou procurar deixar os quatro goleiros no mesmo nível possível e ele decide. Se ele tiver dúvida e me perguntar, eu vou decidir. Aí eu não vou titubear. Na minha carreira aconteceu pouquíssimo, aconteceu um treinador só que nunca me perguntou nada, nunca falou nada. Foi altamente desrespeitoso comigo e com todos, vocês já devem estar sabendo até quem é. Ah, que isso? Mas os outros... Ele fala ou ele habla? Os outros... Os outros... Ele fala ou ele habla? Aquela mala, Chiquinho. Aí todos os outros não tive a relação espetacular. Com todos no New York, eu trabalhei com grandes treinadores. Aí no Atlético, a gente trabalhou com... Trabalhei com o Cuca, com o Paulo Tuori, com o Levi Cooper, né? Com o Uruguai, o Diego Aguirre. Oswaldo de Aguirre. Todos os pessoas espetaculares que eu trabalhei. E nunca tive isso assim. Nunca tive problemas. porque eu sempre tive esse cuidado, porque eu fui muito terceiro e segundo goleiro. Então eu tive muito cuidado com o terceiro, com o segundo, com o quarto goleiro, para o cara sempre ficar do mesmo nível, para o cara não se achar desprestigiado, para o cara achar que sempre ele está junto com todos. Então, eu posso dizer isso, que eu nunca fui de ficar dando pitaco sem ele me perguntar. Se me perguntar, eu nunca também pipoquei para não dizer quem era o melhor e quem não era o melhor. O São Paulo conseguiu encher o saco de todo mundo. 100%. O Bob, eu juro que eu estava pensando nisso aqui agora. Todo mundo que veio aqui, todo mundo que passou aqui, falou do São Paulo. Vamos deixar bem claro que quem está falando do São Paulo somos nós aqui. Nós quatro. Somos quem não falou nada. E deixa eu te falar um negócio. Não, mas eu posso falar, sim. foi o cara mais desrespeitoso que eu já trabalhei na minha vida. E para esse cara que está ali, o cara altamente segregador. A palavra certa para ele, ele é um cara segregador. Ele chegou no Atlético, ele pegou todos nós, botamos um quarto no fundo e ficou ele e a comissão técnica dele sozinho. Começou a mandar escantear todo mundo. Uma pessoa que, se eu falei com ele duas ou três vezes, foi muito. e a iniciativa sempre partiu de mim. Só que eu fiquei cinco dias com ele. Aí, os primeiros dias eu falei. Ele falava, ele não respondia. E eu, aí, eu também não vou falar com esse cara. Ele pensa que ele trabalhou na seleção da Argentina, eu trabalhei na seleção brasileira. Então, aí, ele ficava lá no canto dele e eu ficando a minha. Nunca falei nada com ele, nunca tive problema nenhum com ele. Só que ele era um cara segregador e é um cara que você perguntar assim, pô, nós brasileiros recebemos todo mundo de braços abertos. Argentinos, uruguaios, portugueses, todo mundo a gente recebe de braços abertos. Por que essa pessoa que vem para o nosso país, ele vem desrespeitar a nós? É uma situação que, quer dizer, eu queria falar isso já há muito tempo e eu fui engasgando pelo meu jeito. várias pessoas me procuravam para dar entrevista para falar e eu sempre me abstivo e tive que falar. Mas agora ele está entre amigos aqui. Boa. E se ele estivesse aí na presença também, eu falaria na frente dele sem problema. O Domênio sabe como é que eu sou muito claro igual a ele também, que o Domênio também não tem papo na linha. E é isso aí, desculpa. É isso. Não, maravilha, espetacular o depoimento. O que não tira dele, Bob, é ser um grande treinador. Exatamente, não tira a qualidade de treinador. Exatamente. Mas aí é o seguinte, Domênio, sabe o que é, Domênio, sabe o que é? O ser humano não se separa do profissional. Aí sabe o que acontece? Eles fazem grandes trabalhos, mas não conseguem ser campeão. Isso aí. Por que ele não consegue ser campeão? Porque não tem ambiente. Porque para ser campeão, você sabe disso, a gente viveu isso aí. Tem que ter ambiente. Precisa daquela união toda, o ambiente, aquela energia, positiva que a gente tinha. Quer dizer, eu penso assim, não sei se... Perfeito, perfeito. Paguei na bola. Chiquinho, vamos voltar lá na Libertadores de 2013, aquele famoso pênalti contra o Tijuana que o Vitor pegou. A gente sabe que os treinadores de goleiro, o pessoal da análise de desempenho, observadores, fazem sempre um estudo do adversário. E aí tem o pênalti no final do jogo, quando o Riasco pegou a bola, qual foi a instrução que você passou para o Vitor? Conta para a gente como é que foi aquele momento e quando o Vitor conseguiu salvar com os pés, qual foi a sensação que você teve? Eu posso te falar com toda clareza. Quando foi aquele pênalti, ninguém teve reação nenhuma. Todos ficavam pazes. Mas tem um detalhe que vocês têm que saber quando falam pênalti não é treinamento, não é vai lá e sorte. Não, gente. Pênalti é treinamento. E aquela situação do Vitor, nós treinávamos num pênalti. Então, eu ficava do lado dele, atrás dele, enchendo o saco dele, não sai antes, espera, não sai antes, espera aí. Tinha treino, ele saía um pouco antes, eu já cobrava, eu saio antes. Então, aquela situação, para você ver, se ele sai muito antes para um canto, a bola ia entrar no meio. Ele esperou, esperou, e quando o cara bateu, que ele foi para o canto direito, que ele viu que a bola estava indo no meio, a reação dele, que ele jogava a perna contrária. Ele jogou a perna contra o contrário, acertou a bola, e depois todo mundo ficou em êxtase, né? Ficou em êxtase daquela situação. Mas o pênalti é totalmente treinável, né? Você já viu isso na Libertadores, ele defendeu o pênalti nas quartas, nas semis e na final, né? Porque, Domenico está aí de prova para falar, nós treinávamos muito pênalti. E o goleiro titular treinava muito pênalti no caso dele também. A situação do pênalti, né? É uma situação muito especial, assim, porque é um duelo emocional, né? Entre o batedor e o goleiro, né? Para ver quem vai tomar a iniciativa primeiro, né? E há uma fração de segundo que o goleiro tem que, ou ele espera ou ele decide se ele sai antes para ter mais chance de chegar no canto e tal. É fácil manter um goleiro calmo e o goleiro que tem o perfil mais calmo, mais tranquilo, ele é o melhor pegador de pênalti, por exemplo? Claro, sim, com certeza. Com certeza, porque ali, apesar da situação levar uma vantagem do batedor, mas o batedor tem a obrigação de defender, o goleiro não. dificilmente você vai ver um frango de pênalti, né? Então, ele já vai ali tranquilo, já vai tranquilo. Mas, o goleiro também, ele fica tenso, ele fica agitado ali naquele segundo. Então, é como eu volto a falar, o treinamento é para essa situação, é você estar colocando o tempo todo na cabeça do goleiro, não sai antes, espera, não sai antes, dá atenção, espera, espera ele cobrar o pênalti. E outro detalhe é que muitas pessoas acham que o cara olhou no análise de desempenho que o fulano bate mais o pênalti do lado direito, aí o goleiro vai só do lado direito. Eu nunca trabalhei assim. Eu sempre falei para ele, você vai bater, você vai pegar a pênalti dos grandes batedores do time adversário. Então, os grandes batedores batem no canto esquerdo, no direito, ou então no meio. Você vai olhar, os vídeos que servem, para o cara olhar o posicionamento corporal do batedor, como ele olha, como a situação do pé dele, todos esses detalhes mínimos. A última coisa que o goleiro, meu goleiro, olha, que eu cobro, é o canto onde o cara vai bater. Entendeu? A gente está chegando aqui no final do programa, mas eu vou falar rapidinho aqui, que além desse jantar que você pagou aqui, você também devia um jantar, numa das viagens e você resolveu pagar na Bahia. E aí, a gente saiu para jantar. E, pô, é uma pena que não dá para contar com detalhes. E a gente começou, ah, me dá uma cerveja. Aí ele, pô, mas essa cerveja, essa cerveja custa R$19,00. Essa cerveja custa R$19,00. Aí, já, você tem uma ideia de me imitar, né? E aí, a gente, não, então uma de R$13,00. Ah, mas é, tá caro, tem a de R$9,00, tem a de R$9,00. No final, pô, esse cara ganhava uma fortuna. No final, a conta deu R$900,00, cara. Que isso? E aí, assim, ah, não, uma sobremesa, eu não prometi. Sobremesa, eu não prometi. É isso mesmo. E esse cara gorou tanto o nosso jantar, cara, que no outro dia, todo mundo passou mal. Mentira, é verdade. Passou mal, não. O que você ficou fazendo onda, eu falei assim, peguei o cartão, falei, tire mil aqui. Tire mil virou meme. Tire mil. Tire mil. Tire mil. Tire mil. Esse cara suava, esse cara suava. Esse cara suava. Foi a história do Daronco comigo, Domenico? A Daronco. A história do Daronco. O Daronco. Dá tempo de contar? Conta, conta rapidinho. O Daronco terminou o jogo e eu ouvindo que ele estava atrás de mim, né? Ele vendo que eu estava atrás de mim, aí eu ia reclamando dele pra cara, eu digo, pô, como é que deixa, não sei o que, não sei o que. Ele aí olhou pra mim e disse, o que é que você está falando? Aí eu virei pra trás e falei assim, eu nem lhe vi, viu? Eu nem lhe vi. Isso aí. Nem lhe vi. Nem lhe vi. Nem lhe vi. Eu nem lhe vi. Nem lhe vi. Que legal, viu? Resenha boa. Bom resenha. Professor, que bom conversar com você. Muito obrigado. Volta ao FDB. Obrigado a vocês. Te amo, horroroso. Notícias importantes, fontes de opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto está em alta, verdade, FDB, filhos da pauta, FDB, filhos da pauta.